Assim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, bem-vindo a mais um Espaço Feminino. Esse programa que vai ao ar para todo o Brasil, levando a boas novas. Nós estamos aqui com esse intuito, a vontade é essa. É agradar o coração de Deus, primeiramente, e também te abençoar. Saímos daqui abençoados, porque também recebemos muitas bênçãos que vêm aí de casa, aí de onde você está. Nós sabemos que através dos semeadores, a boas novas, ela é levantada, sustentada, sem dúvida nenhuma. Então, nós somos, sim, abençoados por você. Nós sabemos que você também ora e também divulga, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, a boas novas. Muito obrigada, agradecemos mesmo de todo o coração e convidamos você a continuar nessa missão, levando a palavra de Deus, levando também a boas novas aonde você for. Afinal de contas, nós estamos nos tablets, nos celulares, né? Hoje mais do que nunca. Então, quero aproveitar e convidar você a entrar lá no nosso site. Você que ainda não conhece a nossa programação, estamos recentes aqui em São Paulo, recentes em BH também. Então, entra lá no nosso site, conheça toda a nossa programação e seja ainda mais abençoado. Entra no nosso canal no YouTube, se você perdeu algum programa. Lá você pode assistir todos os nossos programas e também compartilhar com seus amigos. Vai lá no nosso Face, dá uma curtidinha para receber todas as informações dos programas que vão ao ar. E também lá no Instagram, veja nossas fotos, curta e compartilhe. Uau, é tanta rede social, né? Mas é isso mesmo. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante. Vamos falar do tema do programa de hoje. Filhos que não obedecem aos pais. O que será isso, né? A gente sabe que a palavra de Deus nos diz lá em Êxodo 20, é um dos mandamentos que devemos obedecer, honrar pai e mãe para que tenhamos vida longa na terra. E é um mandamento com promessa. Que maravilha, né? Se eu obedecer pai e mãe, vou viver muito. Isso é promessa de Deus. E a gente sabe que a Bíblia toda é recheada de palavras nos orientando, né? A viver uma vida em obediência, honrando pai e mãe. Mas o que será que tem prejudicado esse relacionamento? O que prejudica esse relacionamento, né? Que faz filhos não obedecerem aos pais? Bom, estamos aqui com a Daniele Galvão, que é psicopedagoga. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Deus abençoe. Também a Glaucia Nunes, psicopedagoga. Tudo bom? Bem-vinda. Faz um tempo que eu não gravava com ela e hoje ela está aqui. Saudade. Obrigada pela convite. Bom te ver, viu? Deus abençoe. Amém. E que possamos ficar aqui realmente à vontade, conversar sobre esse assunto tão interessante e despertar, né? As famílias, para que esse amor, esse respeito seja restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter aqui a banda Abalo Sísmico. Gente, esse nome eu já fiquei preocupada. Meu Deus, será que esses meninos cresceram obedientes em casa ou fazendo muito barulho, abalando tudo? Como é que começou tudo isso? Tudo bom? Aqui está comigo o Renan e o Gabriel. Olá. Para todos, pessoal. Nós estamos muito felizes pelo convite. Graças a Deus. Eu sou do berço do lar cristão, graças a Deus. Porque é obediente aos meus pais. Estou aqui, graças a Deus. Não, esse Abalo não é nesse sentido, né? É para abalar as estruturas para que a palavra de Deus e a voz da voz seja divulgada. Tem um sentido legal, tem uma história por trás, mas que vocês que estão assistindo aí possam ser tocados aí através de nossas mensagens, é um pouco da mensagem da nossa banda, né? Tem um fundamento, tem uma letra legal, que eles possam te abençoar. E você, Gabriel, tem esse mesmo testemunho de obediência? Eu não comecei tão obediente assim, não. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Eu não nasci num lar cristão, eu sou o único evangélico da minha casa, por enquanto. Amém. Mas, assim, hoje o meu relacionamento com os pais, eu tenho eles como meus melhores amigos. Porque o ministério, ele começa dentro de casa. O ministério de toda pessoa começa dentro de casa. Então, com os meus pais eu vejo isso. A minha responsabilidade de poder tê-los como meus amigos e não apenas as pessoas de fora. Então, eu procuro cultivar isso sempre. Eles é quem eu conto tudo que eu tenho, os meus problemas na rua, quem são as minhas primeiras paixões e tudo mais. Eles é quem eu confio em tudo e eu não apenas os trato, ah, são pais, são caretas, não. São os meus amigos. Eles são os meus melhores amigos. É, se todo mundo olhasse, sim, né, para os pais. Na verdade, se todos os pais também se dessem a esse respeito, seria bem interessante. E eu creio que, na maioria, é assim, né? Podemos dizer algumas exceções. E a gente vai ter lá na nossa cozinha o Emmanuel Pinheiro, que é chefe, e vai fazer um braule de brigadeiro. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Essa receita, olha, só de falar o povo já fica alegre aqui no estúdio. É uma receita muito boa, muito fácil também de fazer. Legal, e eu vi que você faz ele empacotadinho, né? Isso, para a venda, exatamente. É uma receita fácil venda, a gente chama fácil venda, né? Você faz e pode embalar direitinho para vender, que é sucesso garantido. Ah, então pronto. Obrigada, Emmanuel. Daqui a pouquinho a gente vai aprender essa receita contigo. Bom, a gente já pincelou aqui essa ideia, né? Mas a gente vai voltar no terceiro bloco para conversar bem sobre esse assunto. Mas eu quero convidar vocês, então, para vir para cá, para o nosso espaço, para cantar e adorar o Senhor com a música Ouça o meu clamor. Pode vir, fique à vontade. E aí Se inscreva no canal. Tudo que eu já passei é tão difícil, Senhor, de continuar. Todas essas provações dentro do meu coração me fez ser o que sou. Meu Deus, preciso tanto de Ti, preciso do Teu amor e do Teu perdão. Então, o que preciso fazer pra ficar perto de Ti, não precisar mais chorar? Deus, sei que eu preciso me santificar, mas sei que sem Ti não consigo ficar. Usa-me do jeito que quiser. Deus, minha voz só louvará a Ti, Senhor. Não conseguirei viver sem Teu amor. Por favor, ouça o meu clamor. Tudo que eu já passei é tão difícil, Senhor, de continuar. Todas essas provações dentro do meu coração me fez ser o que sou. Meu Deus, preciso tanto de Ti, preciso do Teu amor e do Teu perdão. Então, o que preciso fazer pra ficar perto de Ti, não precisar mais chorar? Deus, sei que eu preciso me santificar, mas sei que sem Ti não consigo ficar. Usa-me do jeito que quiser. Deus, minha voz só louvará a Ti, Senhor. Não conseguirei viver sem Teu amor. Por favor, ouça o meu clamor. Deus, Deus, sei que eu preciso me santificar, mas sei que sem Ti não consigo ficar. Usa-me do jeito que quiser. Deus, minha voz só louvará a Ti, Senhor. Não conseguirei viver sem Teu amor. Por favor, ouça o meu clamor. Por favor, ouça o meu baggage. Ouça o do jeito que 먹어. Eu sou o namor Fonga chegou. Você, que é a voz só louvar. E hoje, que é a voz liga. Tô aqui com o Emanuel, que vai fazer pra gente uma receita deliciosa de brownie. Já tô com água na boca. É aquilo, né? A gente ouve algumas coisas, tipo brigadeiro. Quando a gente ouve falar de brigadeiro, a gente fica morrendo de vontade de comer brigadeiro. Uma palavra mágica. Né? Já fica com a boca salivando. E o brownie é a mesma coisa. Brigadeiro, brownie, essas delícias. A gente não resiste. Bom, isso aqui é cheio de ingrediente, né? Queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, como é que você trabalha, como é que a gente pode se mostrar. É, eu tenho um ateliê em que eu ministro oficinas, eu dou aula, né? Esse é meu foco, eu gosto muito de ensinar. Tá no lugar certo, então. Eu trabalho com confeitaria já há mais de 20 anos e montei um pequeno ateliê em que eu ensino crianças e adultos a fazerem receitas. Receitas de confeitaria internacional, receitas mais simples como um pudim, um brigadeiro. Que bom. E é uma confeitaria bem diversificada. E pra gente encontrar, então, o contato já foi aí pra UASA, você entrar em contato com ele, né? E marcar uma data especial. Vamos pros ingredientes, então, pra gente não perder tempo? Vamos sim. É uma receita super simples, ingredientes simples também. Duas latas de leite condensado, dois ovos, cem gramas de manteiga, setenta gramas de chocolate em pó de boa qualidade, cem gramas de farinha. E temos chocolate branco e amêndoas, mas é opcional, pode substituir por qualquer outro ingrediente granulado. É o seu toque especial, né? É o toque especial, exatamente. Rapidinho, simples, né? Realmente não leva tanta coisa, mas vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer? Aqui já tem um, vinho. Vamos misturar. Vamos derreter primeiro a manteiga. Você pode ligar aqui pra mim, por favor? Deixa eu ligar aqui. Acho que tá desligado, né? Ligar aqui. Ligar aqui. É isso aqui. Colocar aqui nessa boquinha, que ela é mais quente. Um, mais rápido, né? Nós vamos misturar a manteiga e dissolver o chocolate em pó. É legal você derreter a manteiga com o chocolate em pó pra que ele não forme grumos, né? É uma receita de brigadeiro simples. Nós vamos acrescentar farinha e ovos e vamos levar ao forno. O mesmo processo, até desgrudar do fundo da panela. Essa parte é bem rapidinha, né? É. Derreteu a manteiga. Derreteu a manteiga, adicionou o chocolate em pó. Pode fazer com acompanhamento também, com a calda de chocolate meio amargo. Com sorvetinho. Com sorvete. Cai muito bem no frio, né? Aí só pra piorar eu põe o chantillyinho. É uma receita pra adulto, pra criança. Criança adora essa receita também. Com a ajuda de um fuê eu vou mexendo. Tá vendo? É rápido, se dissolve rapidinho o chocolate. Dissolveu o chocolate, nós vamos adicionar o leite condensado. Hum, não tem como ficar ruim. Essa é a melhor parte, né? Todo o leite condensado, duas latas de leite condensado de boa qualidade também. Isso é muito importante. Porque tem um monte de leite condensado genérico por aí, né? É, é verdade. Eles são, os bons são mais grossinhos, né? Então aqui você faz como se fosse um brigadeiro. Como se fosse um brigadeiro. Vou esperar ele engrossar. Vou adicionar agora a farinha. Farinha de trigo, tá? Hum, que interessante. Sabia que eu não tinha visto essa receita de brownie com leite condensado. Mas é esse bom, né? Tem como não lembrar dele. E aí nós vamos mexer até desgrudar o fundo da panela. Interessante, tem um receita bem diferente. Por último, nós vamos levar à batedeira. Vamos bater até esfriar um pouco. E adicionar o ovos um a um. Ele fica com essa carinha mais clarinha, né? Ele fica porque esse aí está com amêndoas. Ah, entendi. Ele vai começar a ferver. Estou aqui com o Emanuel Pinheiro, que faz receitas deliciosas. Está fazendo para a gente aqui hoje um brownie de brigadeiro. Com amêndoas. E chocolate branco opcional. Pode colocar granulado, pode colocar chocolate ao leite. Também combina muito bem. Não é porque acabou as férias que a gente vai deixar de ser feliz, né? Vamos continuar comendo. Não, e agora com esse friozinho. Não precisa exagerar, né? Mas com um pouquinho, não custa nada. Continuemos comendo docinho. Ele vai chegar aqui no ponto de brigadeiro mesmo. De brigadeiro mesmo, isso. Eu prefiro mexer com o fuê, porque o fuê tem mais taxas, né? Que dá para mexer melhor. E não borbulha tanto com o fuê. Com a colher ele vai borbulhar mais, com o risco de queimar. Você pode adiantar o processo? Pode, claro. Para a gente poder, já batendo? Mas o povo de casa sabe, né? Sabe, sabe. Aquele ponto de brigadeiro que todo mundo conhece. Soltou o fundo, virou a panela, soltou do fundo. Está ótimo, pode desligar. Foi para a batedeira. Foi para a batedeira. Quentinho mesmo? Quente mesmo, isso. Tá. E aí aguarda uns 5 minutinhos. E aí aguarda uns 5 minutinhos. E aí aguarda uns 5 minutinhos. A gente colocou a gema uma por uma, né? Coloquei uma. Bateu bastante. Espera espirar um pouquinho. Espera espirar um pouquinho. Essa assadeira aqui é de 30 centímetros por 25. Eu coloco toda essa mistura na assadeira. Forro com papel manteiga, que vai me ajudar a remover. Após ele estar pronto. Vai facilitar. Gente, que receita simples, fácil. E aí em cima você pode colocar o que você quiser. Chocolates, raspas. E eu coloco amêndoas para ficar crocante, para dar uma crocância. E fica mais bonito, né? Fica bem mais bonito. Dá um charme. Coloco bastante. E faz bem também, né? Fibra. Isso, isso. Um pouco de chocolate branco. Poderia ser raspa. Eu estou usando o chocolate em caletes, que são essas gotinhas. Não tem como, gente. Não sei bom. Chocolate branco. Brigadeiro. Amêndoas. E daqui vai ao forno. 180 graus, em torno de 25 a 30 minutos. Dá para colocar essas gotinhas também na massa? Dá, sim. Por dentro dá. Mexendo, envolvendo, dá sim. Fica melhor ainda. Só colocar no forno e fica lá assando 30 minutos, né? 30 minutos, isso. De 25 a 30 minutos. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço menino, com essa delícia pronta para a gente e meus convidados degustarem. Quero começar esse bloco falando de três, de dois trabalhos, dois projetos da Boas Novas, que eu achei bem interessante, que tem bem a ver também com o tema de hoje, já que nós estamos falando sobre filhos que não obedecem os pais. Mas eu creio que uma forma também desses filhos obedecerem, olha só, é ouvindo a palavra de Deus. É adorando o Senhor. E eu tenho aqui, ó, um CD, um DVD, na verdade, do Crois. O Crois é uma banda que canta versículos bíblicos, muito bom, bem animado. As crianças lá de casa gostam demais e adoram o Senhor com esses DVDs, muito boas músicas mesmo. E também tem um novo lançamento, agora da Boas Novas, que é o Missão Arpa, também dos mesmos autores do Três Palavrinhas. Aqui, ó, é uma mensagem que fala, pelo amor, pela graça, pela fé e por toda a eternidade. Aqui ensina os autores dos hinos e também coloca a criança inserida, né, naquela realidade da igreja, que a gente canta os hinos. Acontece até assim, o Samuel falou assim uma vez, estava cantando um hino da harpa lá no culto, e ela, mamãe, olha aquela música do meu CD! Já traz até para eles, é bem interessante, e abençoa mesmo. E é isso, eu creio que a palavra de Deus forja, né, uma família forte, uma família onde as pessoas se respeitam, se amam, e eu acho interessante a gente apresentar isso, né? Então, entra lá no nosso site para saber mais informações, para adquirir o seu. Bom, eu estou aqui com a Daniele e com a Glaucier, e também com a banda Abalo Sísmico, Abalo Sísmico, com o Renan e o Gabriel. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse nosso tema? O que que, por que será que tem acontecido, por que que acontece isso, essa questão da desobediência dentro de casa? Bom, Luana, eu creio que a questão da desobediência tem muito a ver com a situação cultural da atualidade, né? Antigamente, a gente tinha mães mais dentro de casa, né, mães mais voltadas para o cuidar dos filhos, né, cuidar dessa educação, de transferir valores para essas crianças, e hoje, com a necessidade da mulher ir para o mercado de trabalho, ficar mais ausente de casa, eu acho que isso contribui um bastante para essa inserção de regras e limites que são necessários. Porque, na verdade, a desobediência é natural da criança, né? Sim. Porque ela é muito curiosa, ela está conhecendo o mundo e ela quer ver onde é o limite dela e tudo mais. Agora, a partir do momento que isso já passa a ser desequilibrado, né, agredir, desrespeitar pai e mãe de maneira que fique de uma forma desenfreada, é que é perigoso. Isso. Exatamente. Então, nos consultórios a gente recebe muito hoje uma queixa, a gente atende tanto as famílias quanto atendemos as escolas, assim como também atendemos as crianças, os adolescentes, justamente esses adolescentes que, o tema de hoje, os filhos que não obedecem. É importante que cada qual coloca o motivo, as suas razões. A família julga que seja a sociedade, a cultura ou o ambiente que tenha mudado, a escola julga que a família está jogando a ela a responsabilidade da educação. E aí fica a criança que não obedece, não a criança que, a gente já está falando da criança, aquela criança que talvez esteja colocando aquele comportamento não adequado, não aquela criança que esteja na fase do desenvolvimento de querer falar para você que ela gostaria de fazer aquilo e você está educando a ela fazer o contrário, a sua vontade. e ela está dizendo assim, olha, decidam vocês porque eu preciso de orientação. Então, desde o início, sempre a gente está transferindo ao outro algo que a gente pode fazer o movimento. Então, realmente eu concordo com a Daniela de que as coisas podem ter mudado, a gente está em uma outra fase, mas a cada época nós temos os nossos próprios desafios. E aí, o que cabe a nós dentro dessa nossa época, dentro dessa nossa atualidade, dessa nossa necessidade, o ideal seria se nós não precisássemos trabalhar, tivéssemos tudo, mas nós temos hoje uma realidade que a mulher sim precisa ir em busca de parceria, submissão fica aí a parceria, de ajudar o esposo. E aí, como que vai ser? E claro que a gente está falando aqui sobre a mulher, o espaço feminino e tudo, mas a gente sabe que a responsabilidade da educação dos filhos é a família, os pais, o pai e a mãe. Mas essa base da infância ela é fundamental então para que esses filhos cresçam com essa sabedoria, com esse entendimento e com essa responsabilidade de obedecer. Sim, complementando isso, Luana, mais para frente. Olha que interessante, como que as famílias se formam? Se a gente for entender, né, Daniela, ver se a Daniela vai concordar, se a gente for, o que é obedecer? Para a gente chegar, a gente ouviu no primeiro bloco, os meninos falando em relação como ele colocou algo importante, o ministério começa em casa, o que é obedecer? Se eu vou obedecer ao meu pai e à minha mãe, é porque nós combinamos alguma coisa antes. Então, logo eu imagino que eu vou formar uma família onde eu vou ter princípios, eu vou ter regras, eu vou ter ética. E as famílias, elas estão acontecendo ou elas estão realmente tendo uma formação? Entender que o que é núcleo familiar, eu e meu cônjuge, que nós vamos definir quais são os princípios dentro da nossa casa e não permitir que parentes também influenciem. Hoje, a gente precisa que os parentes nos auxiliem, sim, mas fica a eu e meu esposo o que nós vamos definir, o que vai ser bacana, os princípios e a ética para que eles possam entender os valores. Para quando eu for cobrar a eles o que é certo e errado, aí eles não obedecerem aquilo, vai caber a escolha porque eles já reconheceram o que é certo e corrigir, né? Interessante que a Glaucia está falando, a gente vê os casais falando na questão do planejamento familiar. Vamos planejar, vamos ter um filho, quando vai acontecer? Quantos vamos ter? Isso, quantos vamos ter? Vamos analisar, então, a nossa condição financeira, mas enquanto, na verdade, eles deveriam também levar em consideração a questão emocional e a questão dos valores. O que nós... É espiritual, né? Na verdade. Porque os pais precisam entrar em concordância, então quais são os valores que nós queremos passar e discutir isso ao longo do processo de gestação, daquilo que eles querem transmitir para os filhos, para que eles possam tratar a educação deles em concordância. E aí a gente pega uma criancinha que ela nasce vazia de experiências... Toda em branco, né? Isso aí, ela vai construindo as suas experiências na medida em que ela vai se relacionando com o meio, à medida em que ela vai vivenciando ao longo da sua trajetória, né? A Glaucia falou uma coisa legal da questão do... desses pais transmitirem esses valores, né? E da criança que pede o limite. quando a gente simplesmente joga isso para cima deles e fala assim, olha, decide você. Eles ficam inseguros e eles não sabem decidir por si só. Eles precisam da nossa opinião, da nossa direção ainda, né? E aí a medida em que vai ganhando a adolescência, tá? E essas regras e esses limites, porque a palavra mais importante da vida da criança é o não. O não constrói, molda, personalidade, tá? E à medida que essa criança ela vai crescendo sem regras, sem freios e sem limites, quando chega na adolescência tudo fica muito pior. A gente está diante de uma sociedade que diz que tudo pode, né? Que a pessoa, a criança ela nasce assexuada e que ela pode escolher até o que ela quer ser, né? Então a gente tem visto os desafios da sociedade de hoje. Sim. Quando na verdade a gente, como você falou, Daniele, muito bem, né? Que nós somos capacitados por Deus. Eu falo assim, quando nasce uma criança, quando, né, um bebê é gerado, uma mãe, ela nasce. Toda mulher é capaz, né, de instruir, de, no mínimo, refletir como é que ela foi criada e passar esses valores. Sim. E se esses valores são passados, né, geração em geração, constrói famílias saudáveis, né? Então, é, isso que estão divulgando aí, realmente, é só para destruir, eu acho que, a família. Porque na verdade, né, pai e mãe foi feito para instruir, dizer, esse é o caminho, isso pode, isso é seu, isso não é para você. A palavra já diz, instruir no caminho, e não o caminho. Exatamente. Se, é, da forma como eu fui educada, como meu esposo foi educado, nós vamos combinar como nós vamos educar o nosso filho. E a partir daí. Algo muito simples, um exemplo, é, os pais fazem, é, não acham que desde pequeno começam a, a ensinar o que é certo ou errado. Então, acho que a brincadeira de dar língua é certo, de dar tapinha no outro é legal, que acham graça, né? E um dado momento, aos seis anos, quando isso é feito na escola, cobram dele que isso era errado. E aí ele fica assim, poxa, mas até esses dias era super certo lá em casa. Era engraçado. Qual é a parte que eu perdi que agora é errado? Então, como eu falar que uma criança não está obedecendo a uma regra quando isso nunca foi colocado para mim como tal? Isso vai crescendo, né? E aí sim, outra coisa importante. Antes de eu querer que alguém me obedeça, eu preciso mostrar a ele o exemplo. Então, se você não tem o gerenciamento das suas próprias emoções, como que você trata, como é a sua ética dentro da sua casa? Muitas vezes você trata dentro dos seus próprios filhos, o seu cônjuge, com gritos, com palavras de menosprezo, você não reconhece o potencial, as habilidades, né? Palavras frias, grosseiras, e aí você... Desrespeito. Desrespeito. Então, você nunca vai querer ter ele como líder, você nunca quer obedecer as regras que foram colocadas por ele, porque você não tem o respeito. Eu admiro. Então, os pais hoje, talvez, precisam entender que ainda que a nossa sociedade, as tecnologias, venham a aumentar cada vez mais, com certeza, as descobertas estão aí, por mais que as coisas estejam fora do controle, dentro da nossa casa, ainda a gerência dela ali pertence ao pai e à mãe. Quando a gente fala, Glaucia, que a mulher saiu de casa, né? E o pai também está trabalhando, onde estão essas crianças? Crescendo onde? Elas estão, elas podem estar em diversos lugares, Luana, mas eu ainda, eu acredito que, assim, essa necessidade dela ter saído foi importante, mas quando eu deixo claro isso para o meu filho, eu consigo, no contato que eu tiver com ele, de uma forma de qualidade, ele saber aonde estou indo, por que eu estou indo, e não culpá-lo por o que eu estou indo. Não é certo, fala assim, olha, mamãe está indo trabalhar para dar você o melhor. Aí as crianças chegam no nosso consultório e falam assim, mamãe, eu não quero que você trabalhe, por que eu não quero esse melhor? Não, você está indo para que a família consiga várias coisas. O que é importante, primeiro, para esta mulher ir trabalhar, por que ela achou importante? Porque antes de ela ser mãe, ela era uma mulher, uma profissional, e não porque o filho nasceu, eles se sentem culpados, muitas vezes, essa mulher está indo trabalhar. Mas a realidade também, que eu queria ressaltar, é que essas crianças, elas estão em uma creche, elas estão com a avó, elas estão com alguém, que não é tão firme com ela, porque acaba que ela lida ali, mas não é filho dela, então ela não pode ser tão rigorosa. Só que isso é uma escolha que tem... Aquela vez a criança passa, vamos dizer assim, metade do dia, não tendo uma rigorosidade, de disciplina, que deveria ter tido. Mas isso é uma escolha que pertence também aos pais, no momento em que eles decidem onde essa criança vai ficar. para onde é saudável. Exatamente. Qual é o local mais saudável, e que vai também entrar em concordância com os nossos valores, porque depois a gente cai numa armadilha muito grande, sabe por quê? Porque aí eu questiono muito os pais no consultório, quando eles falam assim, meu filho... Porque vem como queixa secundária, né? Às vezes a queixa principal nos consultórios de psicopedagogia, vem, meu filho não alfabetiza, está com problema de aprendizado, tem déficit de atenção. Exatamente. Aí vem como queixa secundária, ele é extremamente desobediente, ele não atende as nossas normas e as nossas regras. Aí eu faço esse pai, essa mãe, eu levo, conduzo uma reflexão no sentido de que, peraí, ele está sendo realmente desobediente ou apenas ele está pleiteando um direito que foi concedido a ele no momento em que não foram inseridas as regras claras anteriormente, né? Então... Ele está com a cabecinha confusa, né? Perfeito. Perfeito. Ele não tem nada estabelecido. Nem ele sai para o veneno. Se você consegue fazer essa pessoa, esse ser humano, nós estamos falando de um ser humano em construção, né? Por mais que as coisas venham a cada vez mais ser tecnológica, o cérebro ainda se desenvolve de uma única forma, sendo orientado e conduzido por pessoas. Não vai existir nenhuma máquina que venha substituir a educação do pai e da mãe. E se nós formarmos pessoas fortes emocionalmente, o seu filho vai estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ele vai lembrar da essência, vai entrar em contato consigo e saber quais são os valores e os princípios. E é por isso que ele vai admirar tanto esses pais. Vai. E por isso que ele vai obedecer. Perfeitamente. Porque ele sabe, meus pais, eles têm razão. Isso e eu. E tudo que falam, né? E conduzem num caminho de vitória. O que é o caráter? O caráter é justamente eu estar longe dos meus pais e diante de uma situação eu poder escolher, trazer à minha memória quais são as regras, o que é bacana, o que realmente é ético fazer ali. Assim é uma vida com Deus também, né? Perfeitamente. Você vive uma vida com Deus quem obedece as regras dele, né? Isso aí. Os princípios. E ele diz que os mandamentos deles é de salvação, é de vida eterna, né? Isso aí. Não é só para agora, não é para aborrecimento, não é para tirar pessoas, não. É para que todo mundo entre numa direção correta, que é de respeito, de amor, de vida. E se nós olharmos para a questão desse gerenciamento espiritual, Deus nos ensina que nós temos que ter temor e não medo dele. E aí ele coloca para a gente a obediência e aí nós temos o direito de escolha e aí com isso existe uma consequência. E aí nós... E tanto é que certamente cogerão. Perfeitamente. Se todas essas dicas que nós demos farar filhos que nunca vão errar, não é verdade. Porém, ele terá a escolha. A fala da Glaucier me remete a uma outra situação porque quando a gente fala de obediência a gente não tem como não falar de punição. Qual é a forma correta? Exatamente. Disciplina, né? Mas não acontece, né? A maioria dos pais punem, não disciplinam. Eu já vi os pais que dão muita recompensa e acaba que a criança... Moeda de troca. Moeda de troca. Moeda de troca. Então ela acha que para a criança ser feliz ela tem que dar alguma coisa. Exatamente. E aí nessa questão que ela disse pautada na palavra de Deus eu já ouvi muitos relatos no sentido eu bato porque a Bíblia manda usar a vara da disciplina. Então eu tenho muito medo dessas traduções dessas interpretações muito literais que as pessoas fazem enquanto na verdade essa vara tem sentido de sabedoria. Ou seja, a palavra de Deus manda os pais ensinar os filhos com sabedoria. então é preciso refletir também em cima disso. Até onde vai essa questão da palmada do castigo. Exatamente. Deve ser conversado mesmo esclarecido. Porque os pais precisam ser um modelo um exemplo. E sobretudo a casa tem que ser um lugar de amor. Exatamente. carinho, de atenção de comunicação Chega um determinado momento da vida dessa criança que ela vai começar a perceber que existe uma diferença entre as atitudes dos pais e a fala de orientação que eles dão. Quer dizer, eles não seguem eles não reproduzem aquilo que eles falam mas querem que eu seja da forma como eles orientam. Que aí é hipocrisia, né? Exatamente. Essa questão da recompensa a gente me traz um pensamento de que as pessoas hoje se veem muito culpadas por ter saído para trabalhar e às vezes para compensar isso tenta fazer essa moeda de troca ou dar. Isso não é bacana porque a criança ela acaba achando realmente que ela é merecedora por conta disso. E ela não começa a ter E a vida só é boa se ela tiver alguma coisa Perfeitamente. Para receber. Exatamente. E você não vai conseguir nunca saciar esse anseio. Quando for jovem você vai estar pescando a lua e ela nunca vai ter uma satisfação. Por quê? Porque ela nunca conseguiu conquistar ter o sentimento de ter que conquistar como que eu vou ganhar aquilo o que eu preciso fazer quais são os objetivos os sonhos a conquista então hoje faltam os objetivos a esperança o planejamento Fora que também não dá você pode correr o risco de criar uma pessoa superficial demais Perfeitamente. Ou não com o pé no chão porque o certo é você criar não e dizer essa realidade não isso aqui custa isso aqui teve um preço não é assim e tem a compensação também tem hora que dá tem hora que não dá vamos trabalhar esse equilíbrio para que a criança realmente veja que levar os filhos a frustração de vez em quando não faz mal para ninguém porque ele já está ganhando experiência gente é o não é o ensaio é o não é o não é o não eu escutava meu pai dizendo desde que eu era pequenininha amar é dizer não ele na ignorância dele de um homem do interior dizia isso para mim é mais disciplinar a palavra é gente e hoje eu entendo até cientificamente porque que ele falava isso para mim não é verdade? a minha mãe ela foi muito presente mas ela já era naquele tempo uma mulher que trabalhava ela é funcionária pública é federal e já aposentada mas para mim minha mãe estava ali sempre quando eu estava para dormir ela estava me fazendo minar quando eu tinha que estudar ela estava me ajudando a estudar então assim não é desculpa ela me ensinou me disciplinou e me educou a respeitá-la em casa eu não chamava minha mãe você era a senhora então existem pequenos detalhes que fazem diferença sim existem sim então eu de verdade eu não acredito que as coisas estejam mais difíceis cada tempo existiu as suas próprias dificuldades no tempo da sua mãe naquela época as tecnologias daquela época ela com certeza se ela remeter a lembrança ela teve as dificuldades em educar você tinham coisas que competiam também com a educação daquela época e hoje nós temos as nossas não adianta olharmos para o passado e largarmos mão agora o que nós precisamos fazer é um movimento e esse movimento começa dentro da nossa casa olhar para dentro da minha casa o que eu preciso gerenciar uma coisa que você falou Cláudia que é muito importante que eu acho bem bacana falar é que às vezes parece que não é época ainda de ensinar perfeitamente por exemplo ah não ela só tem dois anos deixa ela sentar do jeito que ela quer comer do jeito que quer mas quando é que vai começar a dizer que tem que comer com a boquinha fechada que tem que sentar de forma adequada na mesa todo tempo todos os dias na nossa rotina são oportunidades que Deus nos dá para a gente ter esse cuidado dessa troca de educação se a gente não tem isso você não tem um parâmetro do que é não obedecer quando uma pessoa chega assim meu filho não obedece mas em qual o parâmetro de o que é obedecer quais são os aspectos quais são os princípios dentro da sua casa quais são os valores as famílias hoje elas estão acontecendo e as que estão formadas elas às vezes dentro acontece às vezes você educar filhos ainda que sejam pessoas diferentes mas tentando de repente e algum deles realmente infelizmente você não conseguir conduzir da forma que você queria sim mas na sua maioria quando você consegue gerenciar e fazer pessoas fortes gerenciando suas emoções você não tem esse tipo de problema e é bacana que a gente pensa às vezes quando você faz as coisas assim mimando os filhos você está pensando muito naquele momento não pensa no futuro eu acho que a gente não está criando filhos para agora só agora eles vão ser homens responsáveis mulheres responsáveis vão fazer formar a sociedade e tudo então acho que é bacana a gente formar pessoas educadas responsáveis como você falou fortes verdadeiras quando ele for querer sair mais cedo do trabalho e o chefe vai falar assim não você não pode e aí ele vai bater o pé e ele vai conseguir não vai e aí por isso a gente hoje tem as pessoas que não param nos seus empregos não criam a identidade nas suas empresas porque as pessoas não conseguem lidar com o não dos seus relacionamentos porque em todo momento as pessoas não estão satisfazendo você mas por quê? agindo com arrogância às vezes porque não aprendeu a lidar com essa questão desse mais humilde que nem tudo é de acordo com a sua vontade mas tem que estar de acordo com agora é claro que a gente tem que avaliar algumas questões qual é a medida dessa desobediência porque nós temos transtornos sérios que envolvem essa questão de tentar burlar regras que é o transtorno desafiador ou positivo ou opositor enfim algumas literaturas chamam de uma forma ou outra então quando essa desobediência é algo extremamente exagerado no sentido de que essa família trabalha valores essa família ela ela não tem discordância na educação e mesmo assim ainda assim essa criança ela é desobediente ela burla regras ela não aceita limites ela enfrenta ela desafia aí é preciso realmente conduzir para uma avaliação procurar um especialista aí seria patológico aí seria patológico é outra história perfeito bom vamos daqui a pouquinho voltar com mais espaço feminino então não sai daí e agora nessa parte deliciosa aqui com o Emanuel que fez para a gente o brownie está aqui no forno vamos tirar o brownie finalmente do forno tarefa mais difícil provar e depois que ele está finalizado então assim que ele sai daqui a gente vê que ele ficou mais douradinho isso papel manteiga como eu falei lá no início do programa é para facilitar na hora em que a gente vai remover ele da forma fácil e fácil sai ele sai de uma vez super fácil legal ótima dica aqui eu já tenho ele frio e pronto a gente faz um acabamento com uma açúcar uma açúcar de confeiteiro que dá todo um charme que dá todo um charme ajuda também na hora que você vai embalar que ele fica sequinho e aí nós vamos cortar geralmente eu utilizo uma régua ou um cortador eu tenho cortadores próprios para isso geralmente eu faço uma espessura de 5 por 5 faço uma marcação corta com papelzinho assim mesmo isso depois eu tiro 5 5 por 5 é para você comer 2 se fosse 10 por 10 ia comer só 1 se você for chocólatra eu acho que 2 é pouco você tem que comer 3, 4 mas se você tiver fit você divide esse 5 por 5 com um amigo você tem um pratinho dá certinho né 3 dá certinho quem quiser provar gente eu estou no Emporio CR que fica aqui na Barra da Tijuca quem quiser provar nossas delícias é uma confeitaria mistura de delicatessen quem quiser aprender vai no meu ateliê quem quiser provar vai na delicatessen chama Emporio CR coloca aqui nesse olha que delícia olha como ele fica super úmido por dentro e o sabor é brigadeiro mesmo brigadeiro crocante com amêndoa que a gente colocou né o interessante do brownie é quando você tira ele do forno você levar ele à geladeira pra que ele esteja gelado e facilita na hora do corte ele não agarra na faca como aqui ele estava em temperatura ambiente então ele agarra um pouco mas o ideal é levar ele à geladeira humm e o cheiro daqui ficou maravilhoso com esse cheirinho de bolinho não essa é a parte mais gostosa né então tá eu vou pra minha sala bater o papo finalizar nesse esse programa maravilhoso abençoado muito obrigado muito obrigado a você muito boa receita ficamos curiosos porque leva brigadeiro na massa e a gente vê eu tô vendo aqui meninas tá úmido mesmo tá cremoso é por conta do brigadeiro isso mesmo parabéns muito obrigado que Deus abençoe e volte sempre obrigado e acompanhe se quiser provar vai lá no restaurante isso não pode ser quero agradecer já aqui os nossos parceiros a Boutique Fâmica que me abençoou com esse vestido lindo vou até aqui pra esse espaço pra mostrar esse vestido confortável super colorido bem inverninho aqui veludo na moda colorido obrigada Boutique Fâmica e também agradecer a Fairos que também me abençoou com esses brincos e anel que a gente vai se sentindo bem né gente entrega pra todo o Brasil então entra lá no contato é só ligar lá pro contato e conhecer mais sobre essas peças lindas finalizando vocês tem alguma dica pra gente passar por esses pais né que às vezes a gente não erra porque a gente quer às vezes a gente erra por conta da correria da rotina porque a gente aprendeu errado então o que a gente pode deixar de recado pras pessoas que estão em casa pra que gere mais respeito nesse ambiente familiar bom acredito que o primeiro passo seria estabelecer mesmo as regras e as normas de casa sabe juntos conversar de repente assim como a gente está aqui exatamente um bate papo vamos conversar sem ser aquela coisa da imposição olha a partir de hoje você pode isso não é assim vamos construir juntos as normas da nossa casa o que pode o que devemos o que não devemos em que valores nós estamos pautados pra poder decidir isso ou aquilo acho legal a família toda participar disso a gente sabe que as crianças falam muito assim mas por que né e sabe responder esses porquês não é uma boa né como é que já passou daquela época no porquê não né porquê não e acabou e eu acho que depois disso tudo ouça o seu filho quem é o seu filho a necessidade dele por que ele precisa não obedecer pra ter a sua atenção ainda que seja sendo chamada a atenção olha nos olhos dele coloque ele à sua frente ainda que seja maior de idade ainda que não esteja obedecendo mais na primeira infância né nós temos pessoas que não estejam nos assistindo tanto pessoas que tenham filhos pequenos adolescentes independente disso colocar na sua frente ouvi-los querer entender o que que aconteceu a partir de quando foi necessário não mais obedecer conhecendo o seu filho com certeza você pode ajustar então aí as nossas dicas né pra você que está em casa muito obrigada pra você que nos acompanhou curta lá as nossas redes sociais compartilhe obrigado e continue aqui na Boas Novas muito obrigada viu Daniele Glaucier que agradeço e obrigado também pro Renan pro Gabriel e pro Gustavo Augusto Augusto que vai tocar aqui junto com a banda Abalo Sísmico vamos adorar então o senhor vamos lá vem pra cá você me faz feliz como nenhuma outra pessoa como em pensamento você me persegue não consigo dormir te imaginando aqui quis se encontrar numa noite numa noite de lua do seu lado esqueço o mundo ao som do meu violão cantando em versos cantando em versos meus sentimentos sendo verdadeiros e puros só você me faz feliz como nenhuma outra pessoa como em pensamento você me persegue não consigo dormir te imaginando aqui nunca é tarde pra dizer só você me faz feliz só você me faz feliz com em pensamento você me persegue não consigo dormir te imaginando aqui 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 quis se encontrar numa noite de lua do seu lado esqueço o mundo ao som do meu violão cantando em versos meus sentimentos sendo verdadeiros e puros oh 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 yeah